Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior é o potencial de desenvolvimento dos nossos músculos espirituais e da fibra moral. Não olhe para as prestações que faltam, mas as que já foram pagas. O que acontece com a sua vida exterior não é mais importante do que aquilo que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida, elas são temporárias. A reputação depende de pessoas, mas o caráter é eterno. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles, segundo a Coríntios capítulo 4. Hoje é um belo dia de perceber sair da virtude, da mudança, de algo que vai acontecer. Um sinal de aprovação de Deus frente às provações que você passa. Perceba os ganhos da sua aprovação em meio a todos os problemas que você enfrenta no seu dia a dia. E aí